Dei de tesão na piroca, você querendo me dar É de quatro que eu vou chupar tua xereca Com a língua de baixo pra cima, você geme e se empina Ai caralho, hoje eu exploto a jota dela É com essa boa camisinha, é só me dizer menina Ou tu prefere sentir o calor da minha rola Morde o bem sim, pode me usar, abusar e arranhar Fala aqui no meu ouvido que tu é garota Mas que delícia é tu mulher, que quente que você é Por cima da minha piroca faz cara de puta Vai safada, vai sem parar, que eu já tô chegando lá A joelha fecha os olhos e abre a boca Bebe minha porra toda, bebe a porra toda Vai chupa essa porra, vai lá ver essa porra Eu sei que você é cachorra e tá muito louca Chupa nessa porra, lambendo essa porra Bebe minha porra toda, bebe a porra toda Vai chupa essa porra, vai lá ver essa porra Eu sei que você é cachorra e tá muito louca Chupa nessa porra, lambendo essa porra Bebe tesão na piroca, você querendo me dar É de quatro que eu vou chupar tua xereca Com a língua de baixo pra cima, você geme e se empina Ai caralho, hoje eu exploto a jota dela É com essa boa camisinha, é só me dizer menina Ou tu prefere sentir o calor da minha rola Morde o bem sim, pode me usar, abusar e arranhar Fala aqui no meu ouvido que tu é garota Mas que delícia é tu mulher, que quente que você é Por cima da minha piroca faz cara de puta Vai safada, vai sem parar, que eu já tô chegando lá A joelha fecha os olhos e abre a boca Bebe minha porra toda, bebe a porra toda Vai chupa essa porra, vai lá ver essa porra Eu sei que você é cachorra e tá muito louca Chupa nessa porra, lambendo essa porra Bebe minha porra toda, bebe a porra toda Vai chupa essa porra, vai lá ver essa porra Eu sei que você é cachorra e tá muito louca Chupa nessa porra, lambendo essa porra